Música Lá tem um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Música Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torto Música Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torto Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torto Um dia um homenzinho torto Amiga um homenzinho torto E tudo que era torto Jesus endireitou Música 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 Música